Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu e hoje eu vim responder algumas perguntas referentes à fala da Manu. Eu recebo muitas perguntas do tipo, se a Manu fala, quando ela iniciou a fala dela, se ela teve atrasos, como que eu estimulo a fala dela. Bom, eu vou responder isso pra vocês hoje. Primeiramente, sim, a Manu é uma criança verbal, porém, ela não fala tão bem quanto uma criança da idade dela de 5 anos. Ela pronuncia bem as palavras, ela tem um vocabulário muito grande, forma frases, consegue dar a opinião dela, consegue expressar algumas emoções, mas ela ainda não consegue narrar acontecimentos passados. Então, por exemplo, quando ela chega da escola, eu pergunto o que ela fez hoje na escola, ela ainda não consegue me contar, se ela estiver muito nervosa, muito feliz, ela também tem um pouco de dificuldade de expressar o que ela está sentindo. Então, ela fala bem, ela se comunica, ela se expressa, mas não tão bem quanto uma criança da idade dela. Ela iniciou o processo de fala dela conforme o esperado. Antes de um ano, ela já falava as primeiras palavrinhas dela, aquele clássico mamã, papá, dá. Mas, hoje, com mais conhecimento, eu percebo que ela apresentou desde cedo, sim, alguns atrasos. Por exemplo, a Manu, ela demorou muito para formar frases e ela não usava o vocabulário que ela tinha de uma forma funcional. Então, assim, ela tinha um vocabulário muito extenso, a Manu já falava muitas palavrinhas com um ano, um, dois anos de idade, porém, ela não conseguia usar essas palavras de forma funcional. Então, por exemplo, ela sabia o que era banana. Se você apontasse para a banana e perguntasse o que era, ela conseguia falar banana, mas ela não conseguia pedir uma banana para mim quando ela estava com fome. Ela começava a resmungar e eu, por conhecer bem ela, ela foi conhecer os gostos dela, sabia que ia chutando e imaginando o que seria até acertar que ela queria banana. A mesma coisa para a água, a mesma coisa por um brinquedo. Ela poderia saber o nome do brinquedo. Eu ia apontando para todos os brinquedos, ela falava bola, boneca, todas as bonecas dela sempre tiveram nomes, então ela sempre respondia pelo nome da boneca, carrinho, todos os brinquedos. Porém, ela não conseguia falar, pedir um brinquedo específico. Ela não virava para mim e falava boneca, pedindo para que eu entregasse a boneca para ela. Eu percebi também que a Manu, ela não via necessidade de falar. Eu sabia que ela conseguia pronunciar as palavras, porém, ela não conseguia, ela não sentia interesse em falar. Era como se ela não visse necessidade de falar. Então, ela só falava quando realmente, para ela, era muito necessário. Outra característica muito interessante, digamos assim, muito diferente na Manu, é que ela falava muito em casa, porém, fora de casa, ela não falava. E aí, eu até brinco, que se eu não filmasse a Manu falando, eu passava por mentirosa, porque ela chegava na creche e ela ficava totalmente calada. Ela não falava uma única palavra para as professoras. E aí, eu contava, não, ela já fala, ela fala isso, ela fala aquilo, ela pediu aquilo, ela sabe o nome dos coleguinhas, ela sabe o nome das professoras, mas em sala de aula, ela não falava. A gente conseguiu desenvolver muito a fala da Manu depois do diagnóstico, com dois anos e sete meses. Ela iniciou pela terapia ABA e a psicóloga, ela passou muitas orientações para a gente e corrigiu muitas coisas que a gente estava fazendo errado com ela. Como, por exemplo, aquilo que eu falei, eu, por conhecer a Manu, acabava entregando tudo de mão beijada para ela ou ficava tentando adivinhar. Não forçava essa fala da Manu. Então, ela me ensinou como que conseguir não deixar ela ficar me puxando, ficar nomeando as coisas. Também, depois de um tempo que eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos, eu aprendi algumas técnicas de como estimular a fala. Eu entendi que não adiantava eu ficar falando muito com a Manu, que era uma coisa que diziam para mim, que quanto mais eu conversasse com a Manu, mais rápido ela iria aprender. E não era bem assim. Na verdade, eu precisava falar pausadamente com a Manu, falar palavras, frases curtas com ela para que ela primeiro assimilasse essas palavras curtas para depois aumentar o vocabulário dela. Como assim? Então, por exemplo, não adiantava eu pegar para ela um lápis e falar, olha filha, que lápis azul bonito da cor do céu. Que ela naquele momento, ela ainda não sabia o que era aquele objeto. Se ele era um lápis, se ele era um azul, se ele era um bonito, se ele era o céu. Então, eu aprendi o quê? Se a Manu falava uma única palavra por vez, então eu tinha que falar no máximo duas palavras com ela. Então, era, olha, lápis. Quando ela entendesse que aquilo era um lápis, aí eu nomeava lápis azul. Lápis azul lindo. E ia aumentando o vocabulário conforme o vocabulário dela também aumentasse, conforme o número de palavras por frase dela aumentasse. Também aprendi que não posso ficar falando de maneira errada com a Manu. Tem palavras que ela fala errado até hoje e que eu acho muito fofa a pronúncia, aquela coisa gostosa, mas eu não posso reforçar o erro. Então, por exemplo, uma palavrinha que ela falava que eu achava muito bonitinho, ela tem um copo que o desenho é um pinguim e ela pedia, mamãe, quero o copo do quinquim. E ela falava de um jeitinho, ela muito bochechudinha, e ela falava de um jeito que a vontade era reforçar. Você quer o quinquim? Então, eu vou pegar o quinquim pra você. Mas não, eu não posso. Eu tenho que pegar e falar, ah, você quer o pinguim? Pinguim. Não preciso corrigi-la de uma forma que ela se sinta constrangida, de uma forma que ela tenha medo de pronunciar errado, tenha medo de falhar. Mas eu não posso reforçar o erro dela. Então, foi uma das coisas que eu aprendi também. Eu comprei muito livro, leitura ajudou demais pra Manu. Ela não gosta que eu pegue o livro de histórias e leia a história pra ela. Era uma vez uma princesa que morava no castelo. Não, ela gosta que eu conte a história através das figuras. Então, eu pego o livro da princesa. Olha, filha, que linda! Essa é a princesa. Essa é o castelo da princesa. Este é o vestido da princesa. Ela gosta mais que eu narre a imagem pra ela. Hoje, dependendo de um livro, se a história é muito curtinha, ela aceita numa boa que eu leia pra ela. Mas ela gosta mais que eu narre os desenhos que tem no livro pra ela. E isso aumentou também muito o vocabulário. O hiperfoco da Manu também ajudou muito que eu aumentasse o vocabulário dela. Ela sempre teve muito interesse com cores, letras, números, planetas. E tudo que tinha relacionado a isso chamava muito a atenção dela. Então, eu acabei aproveitando esse hiperfoco da Manu pra estar trazendo novos elementos pra ela. Então, eu queria ensinar palavras novas pra ela. Eu pegava objetos coloridos, que eu sabia que iriam chamar a atenção dela, e começava a falar o nome desses objetos. E também ia colocando as letras que começavam a escrever cada um dos objetos. Então, eu pegava uma bola. Então, eu já falava, Olha, filha, bola. Bola amarela. B de bola. E com isso, ia aumentando o vocabulário da Manu. Então, essas foram as dicas. E um pouquinho do resumo de como que é a fala da Manu. E um pouquinho de como foi esse processo de aumentar o vocabulário dela. Hoje, a gente ainda tá com a dificuldade de, por ela respirar pela boca, e ela tem o narizinho muito congestionado, ela acaba falando muito rápido e sufocando. Então, as palavras saem, às vezes, um pouco emboladas. Então, é isso que a gente tem trabalhado muito com ela. Fazer com que ela fare um pouco mais devagar, pra pronúncia sair melhor e sair mais compreensível. Porque eu e meu marido, a gente entende o que ela fala. Só que a gente precisa que as pessoas em volta também entendam o que ela fala e que ela se sinta sempre muito confortável a falar com as pessoas. Tá certo, pessoal? Eu espero que essas dicas tenham ajudado e que vocês deixem um like no botãozinho de gostei. Tchau, tchau!